Fala rapaziada, tudo bem? Aqui é o William na área, Marcenaria 4.0 turbo a todo vapor. Segue a gente aí no canal no YouTube aí, se inscreve, atina o sininho para você ter nossos vídeos em primeiras mãos. E nós vamos dar uma pausa aí na continuação da montagem da cozinha, só para a gente falar um pouquinho sobre Marcenaria 4.0, se funciona ou não funciona, né? O pessoal tem essa dúvida aí, pergunta bastante e questiona a gente. Uma das grandes vantagens que eu acredito que a Marcenaria 4.0 oferece, por exemplo, estamos finalizando a cozinha do Gui aqui, não está pronta ainda, está quase. Então a gente já começou também a fazer essa escala aqui, o plano de corte seria o nosso próximo trabalho que nós vamos fazer. Então acompanha o nosso canal aí, a gente vai fazer um guarda-roupa, três portas de correr, um sapateiro, um painel na frente da cama, cabeceira de cama, toda essa parte aí. Então aqui eu fiz a escala no próprio papel mesmo, né? Então eu acabei não usando nenhum soft, nada, né? Fiz aqui o... onde vai o guarda-roupa, o maleiro, fiz toda essa parte aí. Armário lateral, então eu vou botando todas as medidas que eu estou usando aqui, né? E faço um tracinho embaixo para onde eu vou laminar e tal, e quando eu preciso fazer esse furo de dobradiça, geralmente eu faço um pontinho aqui para não perder, que também a gente quer depois, mais na frente, fazer uns vídeos sobre tirar a escala meio que manual mesmo, né? Que muito marceneiro tem um preconceito, não digamos preconceito, mas eu acho que não gosta de mexer em programa, soft, ou o que seja, né? Então aqui já está a listagem aqui, ó, na verdade é folha grande, né? Tem aqui o outro lado aqui também, então aqui eu já botei, né? Os puxadores que eu vou usar, né? Eu fiz o tamponamento do guarda-roupa todo de 25mm, para não precisar engrossar ou duplar, que acaba, querendo ou não, ficando um custo elevado e requer mais tempo, né? Então eu fiz tudo com 25mm de tamponamento, seria mais fácil e sair mais em conta, né? E eu vou fazer aqui também uma escalinha aqui rapidinho, um bisu aqui só, uma matemática ali só para contar a mãe e o desconto que faz para a gaveta. O pessoal me pergunta muito aí sobre, que fica muito em dúvida sobre os descontos da gaveta, né? Então eu vou fazer aqui no nosso alonso aqui, solo sobre gavetas. O pessoal fica na dúvida aí sempre. Então, na verdade assim, ó, tudo, a escala que for fazer, para mim, o bisu, o jeito mais fácil que tem mesmo é assim, ó, tu traça um risco. E tu, por exemplo aqui, ó, vamos supor que aqui é um caixote, né? Daí vai ter um e meio, um e meio aqui em cada ponta. E vamos supor aqui que a nossa gaveta, tipo, o caixote tem 500mm, seria um caixote de 500mm. O total dele, né? De fora a fora. Então tu bota aqui, ó, 500mm menos um e meio, mais um e meio de cada ponta vai dar 470mm. Então eu sei que eu tenho o interior dele aqui 470mm, né? Então eu vou pegar a calculadora, né? Então, e aqui seria um balcão de cozinha, ele tem 60mm de profundidade. Mas como eu já falei em outros vídeos, geralmente, e vamos dar um exemplo aqui que seria 4, né? 4 gavetas. Então é um gaveteiro aqui com 4 gavetas, né? Vai ter 600mm por 500mm. E a altura dele, vou botar aqui 92mm menos 15mm menos 6mm, 71mm seria a altura dele. E o meu outro canetão aqui, que esse tá piscando. Então tá, sei que ele tem 500mm, 71mm e 600mm de profundidade. Então eu já peguei o 500mm aqui, ó, já diminui o e meio de cada lado, já cheguei nessa medida aqui, 47mm, né? Então, e como eu sei que são 4 gavetas, eu já posso botar, já adiantando aqui, ó. Vai dar 8 peças, 8 peças, 4 peças e 4 peças que seria a frente. Então, como eu já passei em outros vídeos, sempre as gavetas eu faço com uma medida meio padrão, 12 de altura. A contra frente eu já diminuo 2cm, faço com 10. E a lateral aqui eu faço com 45 de profundidade. Que acaba aumentando a questão de economia do MDF aqui de profundidade, né? E, por exemplo, uma chapa de 6mm, tu consegue tirar 4, no caso aqui é 1,85 dividido por 4. Tu consegue tirar 4 tiras de fundo pra fazer as gavetas. Então tu acaba tendo bem mais profundidade que fazer, bem mais aproveitamento que fazer ela com 50. Aqui, no caso, seria a contra frente, né? Então eu vou botar ali, né? 47, que seria por dentro, menos 2.6, que seria as corrediças telescópicas. E menos 3cm, que seria as duas regrinhas, os dois de 15 que vai de cada gaveta. Então dá 41.7. 41.4, na verdade, né? A contra frente. E como eu sei que o fundo, ele aumenta 2 pra encaixar na ranhura que faz, né? Daí eu boto mais 2 aqui, ó. Eu já cheguei no tamanho do fundo também. 43.4. E a profundidade é de 45. Seria a mesma da... Seria a mesma da... Aqui da corrediça, né? Aí, geralmente, eu já boto aqui, ó, pra gente saber o tipo de MDF que eu tô usando. Aqui também eu já vou laminar aqui, né? E esse daqui eu também vou laminar ponta frente aqui. O fundo não vai nada laminar, né? Ok? E aqui embaixo seria a frente de gaveta. Se isso aqui fosse um cachote individual, e eu quisesse tamponar ele, né? Deixar um meio centímetro só de fuga em cada lado aqui, então seria 50 menos 1, né? Daí ficaria meio de cada lado. Então a minha frente vai ter 49, né? 490, que seria a ponta frente, no caso. Daí já vou botar aqui que eu vou laminar ela os dois lados aqui. E pra te decidir a altura da frente, por exemplo, daí teria que saber o tipo de puxador. Mas se ela for com o puxador gola, né? Vamos só fingir aqui que seria o puxador gola. O puxador gola ele tem 3,5, né? Que geralmente é o padrão que todo mundo usa aí. Então tu vai pegar o tamanho total, que seria 71, menos... Deixar um meio centímetro aqui e meio embaixo, menos um centímetro. Daí cada fuga aqui tem três linhas, né? 3, 6, 9. Mas daí pode diminuir um centímetro. Menos um também. Divido por quatro. E menos 3,5, que seria o puxador gola. Dá 13,7. Seria a altura aqui da minha frente, né? Daí eu vou botar pra laminar aqui também de todos os lados. Eu já gosto de laminar até onde vai o puxador, porque fica bem mais prático de colar ele, né? E toda, né? Toda escala aqui seria também sempre bom fazer a prova real, né? Daí tu bota ali. No caso aqui, ó. Vamos supor que a gente tá aqui contra a frente. 41,7. 41,7. Mais 3 das laterais da gaveta. Mais 2,6. Que seria a corrediça telescópica. E mais os outros três ali, né? Deixa eu só ver aqui que ele não tá batendo a medida. Então vai dar aqui, ó. 41,4. Mais 3. Mais 2,6. É isso aí mesmo que bateu. Acho que eu apertei algum botão ali errado. 41,4. Mais 3. Mais 2,6. Que seria a corrediça, né? Deu 47. Que é o meu vão que eu tenho aqui, né? Então tu somou isso aqui mais os 15, né? Que eu vou desenhar a gaveta aqui mais ou menos só pra nós ter uma ideia, né? Então ela tem a lateral. Depois ela vem a contra frente. Daí ela tem a outra lateral aqui do lado de cá. Né? E depois vai as corrediças telescópicas aqui. Então no caso seria 1,3 de cada corrediça. 1,5 aqui. Seria 15. Né? 41,4. Daí aqui de novo teria 1,5. E aqui teria mais 1,3. Então se tu somar tudo isso aqui é obrigado a dar o 47. Essa seria uma prova real de escala que a gente chama, né? 1,3 mais 1,5 mais 41,4 mais 1,5 de novo mais 1,3. 47. Fechou essa matemática toda aí? Não tem erro. Na verdade uma cenária é uma matemática simples. É mais ou menos e dividir. Dominou essa metodologia aqui e não tem erro. Vai dar tudo certo. Então tá, fechou aí rapaziada? Se inscreve no nosso canal, deixa um like e valeu!